Quatro perfumes importados e nacionais, que tem cheiro de R$ 700,00, mas custam menos de R$ 150,00. Quero começar falando desse cara, que é o Homem Sagaz, lembra muito o Versace Eros, da Versace, baita perfume, sensual, muito bom para encontros, preço barato, você acha ele por menos de R$ 150,00. Um outro bem legal, Natura Aumentato, parece bastante o Bulgari Meren Black, perfumaço com tabaco, couro, especiarias, muito quente, bom para encontros românticos, baladas e também inverno. Agora dois perfumes importados baratinhos, o Victory, da InStyle, lembra bastante o Invictus, da Paco Rabanne, custa R$ 39,90. E para finalizar, o Deep Blue, também da InStyle, que custa R$ 39,90 e lembra o Blood Chanel, perfumaço versátil, amadeirado, muito bom. Eu sou o Castor, essa dica, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve, valeu!